Tal pai, tal filha, não era de se esperar que Jaqueline Roriz seria logo desmascarada. Afinal, é tão corrupta quanto o próprio pai, Joaquim Roriz. Depois desse vídeo que vazou mostrando ela e o marido recebendo dinheiro do Durval Barbosa, delator do esquema do Mensalão no Distrito Federal, ela teve a cara de pau de pedir que esse vídeo, onde ela está, e ela sabe muito bem o que estava fazendo lá, passe por perícia. Perícia pra quê? Que é enganar quem? Talvez ela mesmo, né? E agora ela solta um comunicado à imprensa, dizendo que na campanha de 2006, realmente se encontrou com o Durval Barbosa para receber recursos não contabilizados na campanha. Ora, quem usou esse termo recursos não contabilizados foi Delubio Soares, acusado de operar o Mensalão, que, por sua vez, foi defendido por Lula. Lula não hesita em defender a volta de Delubio Soares ao PT. Afinal, companheiro defende companheiro, corrupto defende corrupto. Então todos são farinha do mesmo saco. E tem que ser muito cara de pau pra usar a expressão recurso não contabilizado em vez de caixa dois, e depois seguir a vida como se nada tivesse acontecido. Às vezes eu acho que o sujeito que vota na família Roriz, vota no Lula, vota em Valdemar Costa Neto, vota em Sarney, vota em Maluf. É um sujeito que ou ele tem uma memória curtíssima, ou ele carece de inteligência mínima. Talvez o indivíduo não tenha cérebro e apenas siga fanático por aquele candidato, independentemente do que ele faça. Quando eu fiz o vídeo comentando sobre a mãe da Jaqueline Roriza, Wesley Roriz, eu lembro que muita gente postou comentários aguerridos defendendo a família Roriz, defendendo a mãe como uma mulher íntegra. Sendo que, além de não ser íntegra, é muito burra. E provavelmente nesse vídeo eu vou receber também alguma defesa da família Roriz. Com eleitores desse nível, não é de se esperar que o Brasil esteja desse jeito. Tem pessoas que não deveriam ter o direito de votar, porque elas não têm a menor capacidade de discernir corrupto do honesto. Aí quando se propõe uma mudança na legislação eleitoral para decidir quem pode votar, logo vão acusar a pessoa de elitista, ou fascista, ou o que for. Então vamos continuar com corrupção, os mesmos sendo reeleitos, até a morte.